Se você quer aprender a fazer bombom recheado, que é uma receita super lucrativa e fácil de fazer, se liga na lista de ingredientes e no modo de preparo. Eu tô usando chocolate meio amargo, fracionado e já em gotinhas. Esse chocolate não precisa dar choque térmico. Brigadeiro Laca, que tem receita aqui no canal, cereja sem calda. Em um recipiente que possa ir no microondas, eu coloco meu chocolate de 30 em 30 segundos, sempre mexendo na pausa. Depois eu encho a forminha até em cima e viro. Isso faz com que ele fique uma camada uniforme. Se precisar, como no caso desses dois, eu dou uma segunda camada. Agora eu pego aquele brigadeiro, ponho um pouquinho de brigadeiro, uma cereja, aperto e depois encho de brigadeiro de novo. Depois eu venho com o chocolate pra fechar. Então coloca bastante chocolate pra grudar a tampinha com a casquinha. Depois coloco dois minutinhos no congelador e só com o calor da mão ele já vai soltar facilmente. Usa essa embalagem própria pra bombom e aí é só vender. Espero que tenha gostado do vídeo. Um beijão!